Começou já Saí de perto o Fabinho, pensei que o Fabinho era bonzinho Eu desconfio Eu nunca sou bonzinho E esses ovinhos aqui, alguém sabe pra que serve? É, pode ser Trocar aí por Facas, por Mas, o que mais que troca aí? Coisinhas É, bichinhos assim Ah, aqueles bichinhos É ruim, porque estão incomodando E depois aqui, Fabinho, olha Esse aqui, Fabinho, eu não vou ir não Coelhinho Não, eu não sou Vai saber Ah, deixa eu ver esse coelhinho aí Ah, tá dizendo aqui que Ah Não, não, depois dessa partida Ai, que que é? Eu já falei do meu coelhinho Ai, não, não, Fabinho Nossa, eu tinha chamado você pra mostrar o coelhinho Olha aqui, Fabinho Olha aqui, Fabinho, coelhinho Ah, não Ah, nossa Nossa, Fabinho Não tinha visto Ai, esse é Fabinho Deixa eu ver, vamos, Carlos Não letra se infectar, né? Pecai, VOOCA Tá, Fábio Eu pensei que éramos amigos Oh, Fabinho Não mata o... Iratbox Tô matando todo mundo Meu Deus, Fabinho Sobrou alguém? Ele não tem piedade Fabinho traíra Sobrou alguém? Tem um, tem um aí Pegou É agora E a hora? A hora? A hora, Fabinho Quero ver aí Quase Essa faca demora demais pra sair Chega com controle Controle, controle Sou o cara do controle Tá acabando o tempo Quantos segundos são? Olha, quantas moedas tem aí Nossa, eu pegaria todas Você não pode pegar, você morreu Eu queria, né? O problema é que se sai aqui Agora o Fabinho pega Já falta quase nada de segundos Não sei onde aparece o tempo Não consigo ver Aparece eu acho que só pro Pro murder Acabou o tempo Não deu pra pegar Infelizmente VUCA BLOCKS O que é isso? A roupa do Forroso Colocou esse cabelo Ah, que é isso? Tá de Fabinho idoso Ah, Fabinho idoso Meu Deus, olha essa esposa aí, cara Ai, Poe Não sei se o Poe tá Três Poe seguindo, cara O que é isso? Ah, ajuda Ajuda, ataque dos Poe Meu Deus, esses Poe Nossa Senhora, mais um Poe Só dá Poe Cara, o que é isso aqui? Ai, como é que me joga pra cima assim? Ai, meu Deus Sai, Haru Não tô falando, tá? Olha, Haruzinho Esse Poe aqui é menorzinho VUCA idoso Ah, Haru, tá? Ah, meu Deus Esse cara Olha, esses idosos aqui Tinha que tirar foto nós quatro junto Ai, meu Deus Que isso, cara VUCA BLOCKS Não fui ni assassino, ni Nem xerife Nossa Impou, nem nada Só velho Só velho Faz tempo já Olha, parece que é o velho este aí No meu tempo de juventude Eu dançava K-pop No meu tempo de juventude Isso não existia Existia a menudo Nossa, Tchê É a raiz Entregação de idade, hein É a raiz do K-pop K-pop e porto-riquenho Melhor Então é o... O P-pop P-pop, meu Deus Porto-rico-pop Ah, esse é o Fabinho, cara Porto-rico-pop Ô, Fabinho, olha aqui na tela Isso aqui é... Isso aqui é um bonequinho Ah, não Já se iniciou É o Júnior É o Júnior Parece um bonequinho, né? É, parece um bonequinho Eu matei ele assim da outra vez Parece um bonequinho Oh, não É o velho, velho Nossa É o Fabinho velho É o Fabinho velho É o Fabinho velho Nossa, esse pôr tá enterrado O que passou? Tá pesado pra esse jogo O forrozinho fica invisível, cara Olha só Que sério? Aham Foi o Deus Ele fica invisível É o homem Uma máquina Tá comigo, Fabinho Eu vou me vingar Omae wa mou shindeiru NANI? NOOOOO Ah, forró Quase, ah Mas se vingar, não sei do que Mão, eu vou me vingar